Tu não olha pro teu físico de briba não, moleque. Tu não olha pro teu físico de briba, vai pegar o que com a ganguezinha do tué? Da bonza do tué? É a ganguezinha, é bicho? Você não tá no recreio da escola não, moleque. A tua ideia, se for ter comigo, vai ser na delegacia. E daí, como eu te falei, artigo 147, artigo 33, artigo 28. Ele ficou loucão lá no Twitter, começou a ficar doido. Só porque eu falei, não me confunda com o seu pai, sua briba. Não me confunda com o seu pai. Aí ele começou aqui, ó. O mano faz curso de granar... Olha, bicho é um alfabeto, eu acho que tá porra é um alfabeto. O mano faz curso de granar dinheiro pros trouxas. Nem deve ter um milhão no banco. Quer aula, irmão? Te ensina a fazer isso da noite pro dia. Bicho, você é aquele tipo de cara patético, de verme, que acha que o quanto você tem é aquilo que valora aquilo que você é. Esse é o tipo de mentalidade mais patética, mais rasa, mais rasteira. Se eu ganhasse só um real fazendo o tipo de música que você faz, com o tipo de letra que você faz, se eu ganhasse um único real, eu não colocaria minha cara pra fora de casa com vergonha. Com vergonha. E você sabe que a tua música é uma vergonha. Você sabe que o que você faz é um lixo. Você mesmo sabe e confessou isso. Então você é um moleque, brother. Você é um moleque. Um curso, o melhor curso que existe na internet com a melhor nota. 4,9 de 5 com os melhores gestores financeiros. Tu não sabe o que é a ação. Tu não sabe o que é um mercado financeiro. Tu não sabe o que é letra de tesouro. Tu não sabe nada, bicho. Como eu disse, dinheiro de vagabundo é castelo de areia. É trono de pó. Você vai ensinar a galera a ganhar dinheiro do seu jeito, é? Pra ganhar a banza do metro, é? Banza do metro, é? Marginal. Marginal. O seu lugar é na delegacia, bicho. O seu lugar é na delegacia. E enquanto isso, o povo brasileiro fica refém disso tudo. Enquanto um playboyzinho desse, um playboy palhaço, criado a leite com pera, indo estudar nos Estados Unidos e dando aula de inglês, finge ser gangster de condomínio aqui, ameaçando os outros. Ah, é um palhaço, meu. Tua sorte, bicho. É que eu não te represento no Ministério Público. Mas uma hora vai chegar um promotor e vai te representar lá. Aí eu quero ver você com aquela cara de briba, com os bracinhos finos, falando... Sou trabalhador, mano. Sou estudante, mano. Sou estudante. Você que não tem o coraçãozinho frágil, você que não tem as bochechas de favo de mel, verifique a inscrição no canal, verifique o sininho e verifique o gostinho, tá? Porque esse tipo de gente aqui, meu amigo, eu realmente desprezo. Desprezo.